Toca uma barba, solta o barbao, gente. É, faz a volta, Adno. Deixa eu descer. É, faz a volta. Aí. É, faz a volta. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vai deixar mais uma andada. Não, essa minha tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?